Bom dia, meus amigos, minhas amigas do LAC Concurso, da nossa turma número 3. Eu tenho certeza que a galera aí está se dedicando, está se empenhando, está gostando dessa metodologia. Hoje é dia de simulado, cara, ó, cultura e ética aqui, cara, ó, quatro questões na prova de vocês aqui, ó. Cultura e ética, pode mandar ver, cara, papo reto. É o primeiro simulado de 10 simulados que nós iremos fazer. Faça um simulado que o simulado significa avaliação. O simulado significa você corrigir os seus pontos fracos, melhorar os seus pontos fortes, avaliar o desempenho. Porque a prova é uma avaliação. Então, vou suprometer vocês a essas avaliações para que vocês fiquem realmente competitivos. Valeu, galera. Então, Domingão, aula 28. Aula 28 para vocês é o quê? É nada mais é do que você fazer o simulado, fazer com consciência, depois corrigir o simulado, assistir as aulas, aprofundar. Tá certo? Eu não vou falar dica aqui, já ia falar o negócio para vocês estudarem. Mas se eu falar isso, eu vou perder toda a magia do simulado que o professor preparou para vocês em questões inéditas. Inéditas. Porque aqui, no LAC, você estuda com planejamento e foco, né? Essa semana, galera, vocês estudaram 1111. Olha, em 1111 minutos na primeira semana. 1111. Foi pesado, foi puxado, cara. Foi puxado. Você tem 7 semanas de estudos, 49 dias, 49 dias. Então, essa semana aqui, com certeza, nós conseguimos cumprir a nossa proposta pedagógica com vocês. Vocês assistiram 22 videoaulas, cara. Olha aí. Rapaz, coisa pra caramba, hein? Olha que organização, planejamento, foco, assim que você fica competitivo. Isso aí. Meta para você, então, de aula número 7, dia 12, é o simulado. Tem que fazer o simulado. Gente, isso aqui é sério, muito sério, muito sério. Simulado número 1, Banco do Brasil 2003, Cultura Organizacional. Depois, vocês vão corrigir o simulado na videoaula que o professor gravou de correção. Muito importante. Valeu, galera. Então, bom domingão. Depois que você fez isso tudo, vá curtir o domingão com a sua família, porque essa semana o professor pegou pesado com vocês aí. Vá lá para o seu churrasco, vá lá para a casa da sogra, do sogro. Não é isso? Casa da sogra, do sogro. Porque o professor vai todo domingo na casa da sogra, depois da casa da sogra, o professor passa na casa da minha mãe, lá do meu pai, senão gera, você sabe, ciúmes, né? Valeu, galera. Forte abraço e até amanhã. Fui. Forte abraço e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto